Música Vou falar uma poesia aqui do poeta nordestino Zé Laúz Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se pareasse, se juntinho nós dois ficasse, se juntinho nós dois grumisse, se juntinho nós dois morresse e pro céu nós a subisse. Mas porém se acontecesse que São Pedro não abria as portas do céu e fosse me dizer qualquer polícia. E se eu me arruminasse e tudo eu insistisse pra que eu me arresolvesse, e se minha faca eu puxasse e o puxo do céu eu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu todo arreado e a virgem toda fugisse. Obrigado! 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 Obrigado!